Em 29 de dezembro de 2013, há quase uma década, a lenda da Fórmula 1, Michael Schumacher, enfrentou um destino trágico ao sofrer uma grave queda de esqui nos Alpes franceses. Os ferimentos graves na cabeça que ele sofreu durante esse incidente nunca permitiram uma recuperação completa. Seu irmão mais novo, Ralf Schumacher, ainda luta incrivelmente com as consequências desse evento que mudou suas vidas. Esse destino mudou nossa família, compartilhou Ralf Schumacher em uma entrevista ao Balde. Posso dizer que o acidente dele foi uma experiência muito difícil e drástica para mim também. Não apenas para mim, mas também para os filhos de Michael. Mickey, como todos sabemos, estava presente como um jovem adolescente na época. Infelizmente a vida nem sempre é justa, e houve muita má sorte aqui também. Ralf recorda a juventude ao lado de Michael, não apenas como irmãos, mas também como mentor e treinador. Michael não é apenas meu irmão, mas quando éramos mais jovens, ele também foi meu treinador e mentor. Ele me ensinou tudo sobre kart. Podemos ter sete anos de diferença, mas ele sempre esteve ao meu lado. Pilotávamos karts juntos, praticávamos ultrapassagens, todas as coisas importantes no automobilismo. Ele compartilhou toda a experiência que havia adquirido nos sete anos anteriores. Eu simplesmente pude aprender com o melhor. As circunstâncias de crescimento na família Schumacher foram singulares, diferentes da maioria dos pilotos de Fórmula 1, o que torna Ralf ainda mais orgulhoso das conquistas de Michael. Tivemos muita sorte. Basicamente, crescemos ao lado de uma pista de kart em Kerpen. Quando nossos pais compraram a casa ao lado, inicialmente dividíamos um quarto e dormíamos em um colchão no chão porque ainda não tínhamos dinheiro para uma cama. E então Michael se tornou piloto de corrida júnior da Mercedes. Até hoje, é incrível o que surgiu dessas circunstâncias. Ao ser questionado sobre seus sentimentos em relação ao irmão hoje, Ralf se emociona. Sinto falta do meu Michael daquela época. A vida é, por vezes, injusta. Michael sempre teve sorte, mas, infelizmente, ocorreu esse trágico acidente. Graças às opções médicas modernas, algumas coisas se tornaram possíveis, mas ainda assim, nada é como costumava ser. Que tristeza meus amigos. Assine o canal e deixa o like.